Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Santos, de Direito Tributário aqui do Rico Domingues e estou aqui hoje para dar algumas dicas de Direito Tributário para vocês que estão se preparando para a turma, para o concurso do TQF4, que vai acontecer agora em breve, certo gente? Então, inicialmente nós vamos conversar um pouco sobre obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória. Bom, a obrigação tributária principal, gente, ela não corresponde exatamente ao conceito de tributo. Daqui a importância de vocês terem muito clara essa distinção entre o que é tributo e o que é obrigação tributária principal em mente, certo? Só recapitulando, é um conceito que com certeza vocês já degulharam. O que nós temos que nos preocupar é que o conceito de tributo, ele já nos diz que tributo não é penalidade, não é pena, certo pessoal? Isso se mantém, isso não é alterado. Então, para fins de conceito do que é tributo, de fato tributo não se confunde com penalidade, né? Você não precisa afrontar a lei para que surja uma obrigação de pagar a tributo, muito pelo contrário. Geralmente você pratica uma conduta prevista em lei, né? E que não há afronta, certo? Até aí nenhuma novidade. O que acontece é que quando o legislador, ele estabeleceu o critério a ser adotado para distinguir as obrigações tributárias principais das acessórias, ele não se pautou propriamente neste conceito de tributo. O critério é outro, gente. Então, para nós definirmos o que é uma obrigação tributária principal, nós vamos ter em mente que ela é a obrigação de cunho econômico, de conteúdo financeiro, aquela obrigação de pagar quantia, certo? Então, um tributo é uma obrigação de pagar quantia, mas uma penalidade pecuniária também é uma obrigação de pagar quantia. Logo, tanto o pagamento de um tributo, quanto o pagamento de uma penalidade pecuniária de uma multa estão abrangidos pelo conceito de obrigação tributária principal, certo, gente? Então, muito cuidado. Penalidade não é tributo para fins de conceituação de tributo, e isso está perfeito, tá? Vocês vão adotar isso para todo o âmbito do estudo de direito tributário. O que ocorre é que quando o legislador instituiu um critério para fins de classificação da obrigação tributária, ele classificou como principais as obrigações de cunho financeiro, que abrangem tanto o pagamento de tributo, quanto o pagamento de penalidade. Já as obrigações acessórias, gente, são aquelas obrigações de fazer ou não fazer, ou seja, atestações positivas ou negativas, que não representam o objeto das obrigações tributárias principais. As principais têm conteúdo de dar, uma obrigação de dar algo. As acessórias são de fazer algo ou de não fazer algo. Como exemplos nós temos, a obrigação de um comerciante de obter notas fiscais, ou de manter uma escrituração fiscal em dia, as diversas hipóteses em que devem ser apresentadas declarações, a fazenda, ao fisco, todas essas são obrigações acessórias. Complementando aqui a nossa dica, gente, a obrigação principal e a obrigação acessória apresentam uma certa independência. Então, existem situações em que não haverá obrigação principal, por exemplo, uma situação de imunidade, que exclui, então, a obrigação tributária, a cobrança do tributo, né? Mas, continua existindo a obrigação acessória em relação a este fato, ou seja, de apresentar as declarações informando os fatos geradores, né? De emitir notas fiscais, certo? Então, aqui, muito cuidado, que em direito tributário não se aplica aquela máxima do direito civil, de que o acessório segue o principal, ao menos não aqui, para a nossa obrigação tributária. Essa obrigação acessória recebe este nome, porque ela existe no interesse da fiscalização e da arrecadação dos tributos. O que ela quer é facilitar a fiscalização e a arrecadação. da arrecadação do tributo e da penalidade pecuniaia. Certo, pessoal? Tranquilo, então? Espero, tomara que caia algo assim na prova, né? Boa sorte, gente!